E o Brasil Sorridente, que também faz parte do SUS, é o maior programa de atendimento odontológico público e gratuito do mundo. Hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff disse que o governo federal vai investir no programa 3 bilhões e 600 milhões de reais até 2014. Estamos investindo cada vez mais para que a população possa tratar dos dentes, desde a infância até a idade adulta. Isso significa prevenir as cáries, fazer uma obturação ou até um atendimento mais especializado, como é o caso do tratamento de canal ou um tratamento de gingiva. Só no ano passado, o Brasil Sorridente fez mais de 150 milhões de atendimentos odontológicos em todo o país. Esse número vai crescer ainda mais, porque o governo federal vai sistematicamente comprar mais consultórios para oferecer mais serviços nos municípios brasileiros. Cerca de 4 milhões e 300 mil adultos no Brasil precisam de algum tipo de prótese dentária. Por isso, nós estamos investindo também nos consultórios móveis, que são vans, com todos os equipamentos de um consultório odontológico. Nesses consultórios móveis, se pode fazer tanto tratamento dentário, quanto colocar essas próteses que nós nos referimos antes. O dentista tem até aparelho de raio-x para fazer um diagnóstico mais preciso. Hoje, nós temos 181 consultórios móveis em todo o país. E vamos entregar aos estados e municípios mais mil unidades odontológicas até o final de 2013. Na próxima sexta-feira, a presidenta Dilma vai acompanhar um mutirão de atendimento do Brasil Sorridente na cidade de Rio Pardo de Minas, no norte de Minas Gerais.